Um colégio tradicional aqui de Laje, do bairro Guarujá, o José Cusoma, ele presta um serviço de excelente qualidade, mas tinha deficiências estruturais, como por exemplo a falta de um ginásio de esportes, de um centro para atividades culturais. Então esse centro de evento atende toda essa demanda e vai permitir você ter um ensino integral de qualidade. Ou seja, as crianças poderão ficar aqui oito horas e se desenvolver plenamente com a infraestrutura que está sendo entregue.